Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, de novo aqui, trazendo o tutorial da música Que darei ao Senhor, eu precisei dar uma lida no nome aqui, né? Da banda Universos, é música aí que está sendo tocada atualmente nas igrejas Universal, ok? E um aluno meu, né, da Universal, inclusive, o Anderson, um abraço aí pro Anderson aí do Cidade Tiradentes Por isso que eu sempre pergunto pra vocês, né? Que igreja que você vai? De onde você é, né? Então o Anderson, meu aluno aqui, faz aula comigo presencial, ele é lá do Cidade Tiradentes, aqui na Zona Leste de São Paulo E é da Igreja Universal, um abraço aí pra todo mundo aí da Universal, tá? Assim como pra você, Anderson Então, eu estou ensinando essa música pra ele, né? E aí pensei, por que já não fazer esse tutorial logo, né? Tem outras da Universal vindo por aí que eu estou passando pra ele, tá bom? Então não esqueça, tá, de deixar o seu like, se inscrever no canal E novamente, comenta aí, de onde que você é, onde você congrega, com quem você congrega, ok? Manda um abraço aí, meu, fala aí, ó, manda um abraço pro pessoal aqui da Assembleia de Deus aqui Em Bangu, no Rio de Janeiro, eu mando Professor, manda um abraço aí pro pessoal aqui da Igreja Batista, aqui em Salvador Mando, com certeza, tá bom? Vamos se comunicar mais aí pra gente se conhecer, né, tá bom? Um abraço aí também, né, pro pessoal lá de onde eu congrego, né? Congregação Judaico-Messiânica Beit Machi, era um abraço aí pra você Priscila, Rocha e Gilberto, todo mundo aí Minha esposa maravilhosa, né, que é baterista lá no Ministério de Louvão Um abraço pra todo mundo aí, tá bom? Vamos lá, então Introdução da música, tá? E eu tomei o cuidado de fazer essa cifra em duas tonalidades Porque eu sei que muito tecladista vai precisar usar transpose Então, na cifra que vocês baixar, vai ter essa música também Tá no tom de Lá menor, tá? Aqui, ela está em Sol sustenido menor, ok? Vamos lá Introdução, tá? Então, a introdução é aqui, são três acordes, tá? Mi maior Fá sustenido maior Sol sustenido menor Esses três acordes, tá? Tem um piano na introdução, tá? Vai ser aqui, ó Beleza? É esse o piano, tá? A gente vai pegar essa introdução agora, beleza? Então, já falei os acordes, já mostrei, vamos lá Fez aqui, ó Tá? Quando você chegar no Sol, no Sol Ah, mordi minha língua Quando você chegar no Sol sustenido aqui, você vai tocar o Mi, tá? Então, de novo, ó Sol sustenido Lá sustenido Si Tá? Fá sustenido Chegou aqui, você toca o Mi Fazer com a mão mais parada, tá? De novo, ó Ok? Agora você vai fazer, ó Segurando aqui, ó Vai caindo o Fá sustenido aqui, ó Nas duas mãos Beleza? E depois vai fazer E caiu no Sol sustenido aqui, ó Beleza? Vamos pegar devagar, com calma Muito amor no coração, que vai dar certo Vamos lá, então Devagarzinho Certo? Próximo acorde Próximo acorde Aqui, você não vai cair com a mão de uma vez Você vai fazer um arpejo assim, ó Beleza? De novo, ó Bem devagarzinho, ó Última vez Bem devagar, tudo junto, ó Beleza? Aqui, ó Quando for acorde sustenido E tiver a escala Você sempre tem que entrar com esse dedo, tá? Só fazer esse finalzinho aqui, ó Ok? Tranquilo Eu vou falar os acordes Depois vai ter um dedilhado aqui Que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Não é regra, tá? Mas tem algo parecido na música Começo com o sol sustenido menor Como posso te agradecer, tá? Como posso te agradecer, beleza? Vai pra mim Por tantos benefícios que vivi Dó sustenido menor Tomarei Cálice Da salvação Tô vendo a letra aqui Eu não sei cantar essa música não Calma aí Ré sustenido E darei A outros O que recebi Beleza? Já a gente vê o dedilhado Só sustenido menor Glorificarei Teu nome Ó Deus Eu tenho que olhar a letra, gente Mi Farei Tua vontade Pois o Senhor Me escolheu Dó sustenido menor Dó sustenido menor Seria sempre uma fonte a jorrar Ré sustenido Cadê? E te exaltaria enquanto eu respirar até aqui, tá? Vocês vão notar que essa sequência tem quatro acordes Sol sustenido menor Sol sustenido menor Mi maior Dó sustenido menor E Ré sustenido, tá? Literalmente é isso 1 1 2 3 4 1 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Viram? Só isso. Só que assim, na música tem um dedilhado ali mais característico. Alguma coisa aqui. Desse jeito aqui. Gó sustento. É aqui. Aí, o único que é normal é o Gó sustento. Vamos passar esse e vou passar uma outra forma também. Então, sobre o G5m, Nossa, doido de gato você vai fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Como que faz, né? 1, 2, tá vendo? Aí aqui, ó. 3, 4. Beleza? Repete. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 William, tá muito difícil Dá pra facilitar? Dá pra facilitar Você pode fazer assim Viram? Sol sustenido menor Sol sustenido Sus dois Viram? O Mi é isso aqui, não tem jeito Deixa eu ver o Dó sustenido menor Também, não, Dó sustenido menor Dá pra fazer aqui E aí, beleza? Passado esse dedilhado aqui Que pra mim era importante passar Deixa eu coçar minha cabeça E aí vai cantar Deixa eu fazer com o dedilhado, né? Aí agora vai ter uma paradinha Que ela vai rolar várias vezes na música Sobre esse acorde aqui De Sol sustenido menor Faz uma parada aqui É legal, né? Na hora que fizer aqui Cadê a letra? Dó, Fí, Cá, E, Tó, Tês É ruim fazer isso cantando Mas ó, é aqui De novo Vamos fazer devagar, tá? Um monte de vezes, tá? Ele faz mais agudinho Faz aqui, né? Tá? Eu vou fazer aqui Que fica mais fácil de visualizar De novo, ó Beleza? Qualquer coisa Você volta o vídeo, tá? Vê mil vezes Volta o vídeo Diminui a velocidade Aí no player, ó Que é ruim tocar devagar Guarda isso aqui, tá? Então vai fazer, né? Se você quiser fazer Tem isso aqui na música Então vamos lá Cadê a letra? Glória, Fí, Cá, E, Tô, Nome, Deus Beleza? Só segurando agora Estou na segunda No meio da primeira parte Falei, Tua, Vontade Pôs o Senhor Reescolheu Dó sem menor Seguei Sempre uma fonte Ajo Ré sustenido E tiro Exato Enquanto eu reespirar Agora vem o ponto alto Da música, né? Que é o Aleluia O Aleluia São um, dois, três, quatro, cinco Cinco acordes, basicamente Dó sustenido Aleluia Ao Senhor Então, ó Dó sustenido Menor Fá sustenido Si maior Ré sustenido Maior Sol sustenido Menor Reza, continua Dó sustenido Menor Fá sustenido Si maior Ré sustenido Maior Mi maior Beleza O acorde está Amado Aleluia Ao Senhor Glorificado Seja o seu nome Aleluia Ao Senhor Santificado Seja o meu salvador Beleza? Aí, na hora que chega nesse Mi aqui pra voltar Que vai voltar pro Glorificarei com o nome a Deus, né? Faz só um Paranáuezinho aqui, ó Quer ver, ó? Cadê? Glorificado Glorificado Seja o meu salvador Faz só isso aqui, ó Só um toquezinho no Mi bemol Pode ser só o baixo, ó Pra voltar E volta Glorificarei com o nome a Deus Daí pra frente é só repetição, tá? Farei tua vontade Pois o Senhor me escolheu E tudo mais Vai vir agora a parte do Aleluia de novo, tá? Antes da parte do Aleluia Lembra, tá? Links na descrição Tanto dessa cifra Quanto do curso de teclado online Que é o meu curso VIP, ok? Você lá vai ter 40 horas de conteúdo em vídeo PDF E o meu suporte Que você vai poder falar comigo Tirar suas dúvidas diretamente comigo Mandar vídeo e tudo mais Ainda agora Eu tava respondendo o Davi aqui Do VIP 4, né? Davi Tava lá falando pra ele Sobre escalas e tudo mais Quebrando um pouco Desse paradinho É que o tecladista Tem que fazer a escala Com as duas mãos sempre Não O cara só treina isso Quando ele quer Se exibir pra outro tecladista, né? Porque a gente acaba não usando Na escala com as duas mãos O tempo todo Entendeu? Então foca em dominar as escalas Com a mão direita Foi isso que eu falei pro Davi, né? E depois você vai treinando A mão esquerda Pra encaixar junto, entendeu? Você não vai parar a sua vida Pra fazer isso, tá? Como dizem alguns por aí, né? Então, suporte é isso, gente É tirar a dúvida do aluno É falar com o aluno É saber a dificuldade dele E é isso que eu faço Lá nos grupos de aluno, tá? Então eu tô te esperando lá Na nossa comunidade de tecladistas lá, tá? Entra lá Link na descrição Cifra na descrição E vamos terminar essa música Cadê? Então Glorificarei teu nome é Deus Serei sempre uma fonte a jorrar E te exaltarei Enquanto eu respirar Aqui o aleluia Ele vai ficar voltando Vai fazer Aleluia ao Senhor Glorificado Seja o seu nome Aleluia Beleza? Não posso cantar tudo Senão eu levo uma palavra Do YouTube, né? Santificado Seja o teu nome Aí repete, tá? Aleluia Aleluia ao Senhor Tem um final Santificado Cadê? Não, é glorificado Seja o seu nome Tá vendo? Lendo e errando aqui De novo, vamos lá Aleluia Ao Senhor Cadê? A letra Glorificado Seja o seu nome Aí vai ter um final agora Aleluia Ao Senhor Glorificado Ah, santificado Seja o meu salvador No final da música Vai rolar aquela escalinha Que a gente fez, né? Vai fazer aqui Eu vou fazer mais grave Tá? Aí faz aqui Termina aqui, tá? Só que faz mais agudo Faz aqui, né? Termina assim a música Aquela mesma escalinha Que a gente fez aqui ainda agora Cadê? Olha, eu me perdendo todo Beleza? Facinha, tá? A música Deixa eu ver Quanto tempo de vídeo já deu Deu muito tempo Senão eu ia tocar ela em Lá menor Tá? Mas a cifra tá aqui Em Lá menor Tá? Eu posso até tocar Introdução em Lá menor Depois você só acompanha a cifra Vai tá tranquilo Tá? É... Introdução em Lá menor Deixa eu dar uma olhada aqui É Fá Sol Já, ó Já, ó Vamos transpor de cabeça, tá? Beleza? Isso aqui Eu vou ter que fazer isso aqui Meio tom assim Olha que delícia Não vou usar transpôs, hein? Pronto Transposto Então, ó Vamos lá É... Ó, os pernilongos Estão querendo me carregar aqui, hein? É... Introdução, ó Só lembrar agora o final aqui Beleza? Vamos pegar essa introdução em Lá menor agora De novo, ó Então, vamos começar aqui, ó Beleza? Tranquilo, viram? A parte cantada lá Ia ficar enchendo o pacote Os dois, né? Ia ficar... Posso te agradecer Tá vendo? O Fá ia ficar aqui, ó Cadê o outro acorde? Era o Ré menor Agora vai ser Ré menor, né? Era aqui Vai ficar meio tom acima, então Vai ficar aqui E aí o outro é um Mi Eu tô olhando em Mi Só os temi Tocando em Lá menor Beleza? Tá fácil, gente Não tá difícil, tá? Faltou só a partilha do... Vamos ver aqui, ó Então, ó De novo, ó Pra finalizar, ó Mais uma vez Beleza? Aí assim A gente tirou a música toda Tá? No outro tom Porque o resto é só acorde, tá? Cifra nas duas tonalidades Aí na descrição, ok? E não esquece, então De entrar no link lá Pra se tornar Meu aluno do curso, tá? Quer saber como é que eu fiz Pra transpor de cabeça aqui agora? Entra no curso Que lá eu ensino, tá? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até nosso próximo tutorial E quem for da IURD aí Da Universal Comenta aí, tá? Não deixe de comentar, não Tá bom? Quero saber se vocês estão assistindo Falou!